...plácidas de um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o vosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um som intenso, um raio vívido De amor e esperança a terra desce Em teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, impávido colosso Em teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Que os filhos deste sonho, mãe Vem, gentil, pátria amada, Brasil Vem, gentil, pátria amada, Brasil Vem, gentil, pátria amada, Brasil